A partir de agora, olha só o vídeo. O dinheiro acho que eu vou atrasar o que eu quiser. Você é um lixo de pessoa. Quem veio falar doce foi você. Vem falando. Você acha que tem uma obrigação? Vai fazer um c******. Se você é brincadinha de mim, você vai te arrepender? Olha aqui, tô gravando tudo. Tô gravando tudo. Sentou de te agredir, sai fora, encaminhada. Nem se partir. Tá tudo gravado. Vocês acham que é fogado? Vai fora, cara. Dezoito e vinte e sete. Daí pra frente, gente, é confusão. Não dá pra entender muito bem. Eles vão ali se agredindo, mas a imagem não mostra direito. A agressão vai acontecendo. Imagina só, uma entrega de um lanche vira isso. Eu tô com o Pedro Marconi ao vivo com mais informações. Pedro, onde é que aconteceu isso? Conta pra mim. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Buganza. Pra quem está ligado no Cidade Alerta nesta sexta-feira. Barraco dos Grandes e que vem de Curitiba, capital do nosso estado. Quem gravou as imagens que você acabou de ver foi um motoboy. Então, segundo que ele relatou a nossa reportagem do Rick Mais, foi pedido uma entrega de um restaurante. No aplicativo, o consumidor colocou que não queria contato com o entregador. Então, o entregador foi até o prédio e ele ia deixar na portaria. Mas esse cliente, então, passou a exigir que ele levasse a entrega até o apartamento. O rapaz se negou, mas aí, então, o homem falou que iria ligar no restaurante para reclamar dele. Diante dessa possibilidade até de uma demissão por conta da reclamação, o motoboy foi até o apartamento. Lá, então, já até para se resguardar, começou a filmar com o celular e no momento que foi deixar ali o pedido na porta do apartamento deste senhor, ele saiu e teve início todo esse bate-boca e o clima foi esquentando tanto que eles saíram nos socos. Foram vizinhos e os familiares até desse cliente que tiveram que apartar a briga. Ninguém necessitou de um atendimento médico, mas teve essa confusão aí nesse condomínio de Curitiba, Buganza.